Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima, sejam bem-vindos ao canal No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo respondendo as perguntinhas que eu deixei lá no meu Instagram Eu deixei uma caixinha de perguntas nos stories e pedi pra vocês deixarem perguntas pra mim responder nesse vídeo Por isso que é muito importante vocês me seguirem em todas as redes sociais pra vocês ficarem atentos de tudo Principalmente no meu Instagram, arroba alicelima09, que lá eu compartilho tudo em tempo real Então se você não me segue, vai lá seguir e também se inscreve aqui no canal pra nossa família crescer ainda mais É isso, vamos que vamos pro vídeo que tá super legal Cara, eu nunca pensei que tivesse tantas perguntas como tá tendo agora Tem tanta pergunta, mas tanta pergunta interessante que eu não sei nem por onde começar Tentei buscar as mais criativas e vamos que vamos no que vai dar A Clara, o Ana, perguntou Como foi o seu primeiro beijo? Creio eu que não tenha respondido isso ainda Mas o primeiro beijo é algo super estranho, gente Eu mesma achei super estranho Eu abri o olho ali no momento e tava super estranho E eu não sabia o que fazer, mas eu tava fazendo Enfim, afinal das contas o menino gostou, entendeu? E ele falou que era assim mesmo que beijava Então tá bom, né? Tá bom Super estranho o primeiro beijo A Cida perguntou Você tem saudade de alguma coisa que por motivos de trabalho e faculdade não dá mais tempo? Então Cida, eu tenho sim muita saudade da minha vida mais ativa de exercício, de alimentação Porque foi justamente no início que eu tava conseguindo adaptar essa rotina Que eu comecei o trabalho Então desandou tudo O trabalho me ocupou bastante O tempo vago que eu tinha, o trabalho ocupou E eu não consegui me organizar ainda pra voltar Então eu sinto falta sim Sinto falta também de não fazer mais nada De não ter esse tempo livre que eu tinha antes Mas eu tô muito feliz com o meu trabalho E a faculdade nunca me atrapalhou de fazer nada Porque ou era noite ou era de manhã Então eu sempre tinha uma boa parte de tempo livre Mas se Deus quiser eu vou voltar com a minha rotina fitness em breve Porque eu vou me organizar, amém Luana perguntou se eu já fiquei com alguém do mesmo sexo E se eu tenho vontade Não, não fiquei e não pretendo Porque eu não sinto atração por mulheres É por homem mesmo A Ju Thaís perguntou se eu pretendo morar sozinha E sim, pretendo sim morar sozinha É o meu sonho de vida Só que agora, atualmente, por conta de dinheiro também E por conta da minha rotina, por estar muito corrida Eu não me vejo morando sozinha Por conta que minha mãe me ajuda Querendo ou não, minha mãe me ajuda Ela faz comida, ela lava roupa Enquanto ela tá fazendo essas coisas Eu tô fazendo as minhas coisas Então imagina morando sozinha Tendo que tomar conta tudo disso Acho que eu não daria conta Mas sim, quero morar sozinha Quando eu estiver mais organizada Quando eu estiver mais estruturada Com certeza eu quero morar sozinha E vai ser um sonho realizado Stephanie Caroline perguntou Qual a sua relação com o seu pai? Hoje em dia a gente não tem uma relação de conversar Então é ele na casa dele e eu na minha Porque eu acho que é melhor assim A gente tem gênio muito forte A gente é muito diferente É um pouco difícil a nossa relação A gente não conversa frequentemente Mas é isso, eu tô bem Eu acho que ele tá bem também E vida que segue, gente A Fabi perguntou qual o meu maior sonho ultimamente Meu sonho, ele vem se arrastando Já tem bastante tempo Que é mudar de casa Mas não somente de casa, de bairro Eu tenho uma necessidade de recomeçar tudo novamente Com a minha família Que é a minha mãe e meu padrasto Então eu tenho essa vontade Eu tenho esse desejo De ter um espaço maior Um espaço que eu chame de meu De minha casa E me sinta bem dentro da minha casa Porque onde eu moro atualmente Eu já me senti bem Mas hoje em dia Não me identifico muito com essa casa Com esse lugar Então eu tenho essa vontade E eu acho que quando isso se realizar Vai ser mágico A Daiane perguntou Se eu tenho contato com meu pai novamente E não Ele não concorda com alguns pensamentos meus E eu não concordo com alguns pensamentos dele Então pra evitar briga Pra evitar estresse Eu resolvi ficar na minha E ele ficou na dele Entendeu? Então não, a gente não tem mais contato Mas eu já pensei muito nisso De tipo Gente, pai e filho tem que ter contato Mas sério No nosso caso é melhor estar assim Juro Fale sobre algo que na hora doeu Mas depois fez você aprender muito Eu creio que os meus erros Quando eu erro E eu sei que foi uma coisa super forte Eu não me perdoo Eu demoro muito em me perdoar E aquilo dói muito em mim Então assim Eu me culpo a vida inteira Me xingo Me critico Pra depois eu me ligar Que tipo Tá doendo agora Eu tô sofrendo Eu sofro muito internamente Gente, vocês não tem noção Pra chegar lá na frente E eu perceber Que eu precisei passar por aquilo Pra me aprender As minhas próprias atitudes E os meus erros Servem pra esse contexto O que você mais admira em uma pessoa? Honestidade Se a pessoa for honesta Eu acho que já vem a confiança Já vem a intimidade Já vem tudo junto Já vem o pacote completo Como lidar com críticas Que muitas das vezes Não são construtivas? Então Eu tento não ler Quando eu tô no meu momento bad E o que eu tento fazer É ler os comentários bons No meio dos ruins Tem sempre os bons Então Eu leio os bons Eu me emociono Com alguns comentários de vocês Eu tento focar na parte boa E deixar a ruim de lado Por mais que a ruim me afete Quando eu tô naqueles dias De Sabe? De surtar Mas Eu foco sempre no bem E tento colocar na minha cabeça Que eu sou mais do que Algumas palavras que alguém digitou Naira perguntou se a minha mãe Sempre me apoiou Nesse ramo de internet E não A minha mãe veio me apoiar Depois que ela viu Os comentários de vocês Comentários fofos Tendo um carinho enorme por mim Sem nem me conhecer Foi quando ela realmente viu Levou a sério Que as pessoas gostavam Do que eu fazia E não era só uma brincadeira A convivência com o seu padrasto Sempre foi boa Porque ele não apareceu No canal antes Então Porque a minha mãe Não queria que ele aparecesse Porque o relacionamento deles Não tem nada a ver Com a minha vida aqui no YouTube Então assim Nosso relacionamento aqui Dentro de casa Sempre foi bom A gente sempre se deu bem Toda a família briga A gente sempre brigou Mas a gente nunca deixou De se falar E ele não apareceu Justamente por isso Porque ele faz parte Da vida da minha mãe Do relacionamento com a minha mãe E não da minha Então assim Minha mãe não achava maneiro Mas conforme o tempo foi passando Ele foi aparecendo sem querer E agora oficialmente Ele aparece Entendeu? O que a Alice de hoje Falaria para a Alice De um ano atrás Minha filha O choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Passei por uma fase Bem complicada Eu sofria Calada Não compartilhava isso Eu fiquei muito fria Nesse tempo Mas hoje em dia Eu vejo que eu precisei Passar por isso Para hoje estar super forte E super confiante Do jeito que eu estou Qual foi o momento mais difícil Da sua vida E por quê? Até agora O momento mais difícil Da minha vida E recente Foi em meado de dezembro Que eu acho Não sei Não tenho certeza Porque eu não fui procurar médico Mas eu acho que eu estava Com um princípio de depressão Porque era algo muito estranho Que eu passei Porque eu estava tendo Coisas felizes na minha vida Para ficar feliz E eu não estava reagindo Eu estava tendo uma reação Totalmente oposta Uma pessoa triste Sem reação Que não conseguia dormir A noite Que estava virando Dias e dias Sem dormir E assim Foi um momento bem complicado Porque eu chorava Querendo ficar feliz Com a companhia De umas pessoas Eu chorava Querendo ser grata E eu não conseguia Então esse momento Foi muito tenso Para mim Graças a Deus Eu tive o apoio Da minha mãe Do meu padrasto De alguns amigos E eu passei Dessa fase Logo em seguida Janeiro e fevereiro Eu passei por isso de novo E cada vez mais forte Essas crises Era sempre uma semana do mês E não era DPM Era em dias Totalmente aleatórios Que eu surtava Desse jeito E aí eu consegui Esse emprego E depois que eu consegui Esse emprego Eu não tive mais crises Então eu tenho certeza Hoje em dia Que foi depressão Porque eu ficava Muito tempo sozinha Então eu acabava pensando Muita besteira E tendo muito tempo Vago sem ninguém Ficando muito sozinha Então eu acho Que foi isso Então para mim Foi o momento mais difícil Porque eu não sabia O que fazer Eu queria me ajudar E eu não sabia como E é isso Foi muito tenso Para mim E eu nem compartilhei Isso com vocês Nem contei isso Porque é algo Que eu não sei explicar O que se passou Entendeu? Mas graças a Deus Hoje eu estou bem Na atualidade Quem é sua melhor amiga Por quê? Na atualidade Minha melhor amiga Minha mãe Continua sendo ela Porque a minha mãe Ela consegue observar Quem é minha amiga De verdade E aí tipo As minhas amigas De verdade Eu já chamo de irmã Não é nem mais melhor amiga Sabe? A irmã já faz parte da família Já vive aqui em casa Dorme Entendeu? Assim Para mim é assim Então As minhas melhores amigas Estão sempre presentes Stories E mesmo quando não estão Fisicamente aparecendo Nas minhas redes sociais Elas estão aqui comigo Então isso que importa Quem é de verdade Está aqui comigo E eu não vou nomear Uma pessoa Para ser melhor amiga Porque Cara Eu conheci muita gente bacana Que está fazendo muito papel De irmã Mesmo Então não é justo Eu falar o nome de uma E esquecer outra Então Atualmente Eu tenho muitas pessoas Bacanas do meu lado E é isso E se perguntou Por que não namoro de novo Está com trauma ainda Então Eu não namoro de novo Porque isso não depende de mim Depende se aparecer uma pessoa Legal, bacana Que eu goste Mas Eu não namoro de novo Porque ainda não apareceu Eu acho que relacionamento Não é tudo na vida Então Se aparecer bem Se não aparecer bem Também Porque eu estou ótima Do jeito que eu estou E eu não estou com trauma Eu só não consigo gostar de ninguém Eu não vou namorar com alguém Aleatoriamente Sem gostar Então Por isso que eu não namoro Parou de usar seu blog Sim Porque eu não consegui Administrar as coisas E os meus planos Para 2019 Era voltar a escrever Ter pelo menos um post Por semana Mas eu não consegui Mas ainda é uma meta Que eu quero cumprir Então Ainda não está descartada Tá bom Vou voltar Se Deus quiser O que você faz Para ser sempre de bem com a vida Então Na verdade Eu não faço nada Eu só tento focar Nas coisas boas Nas coisas positivas Que estão ao meu redor Porque eu acho que Se a gente ficar triste O tempo inteiro A gente perde muito tempo Da nossa vida Então assim Quanto mais você puder Focar nas coisas boas Você foca Porque As coisas negativas Já tem o tempo inteiro É só você Acordar Já tem coisa negativa Do teu lado Então Quanto mais positividade Você poder Dar e receber Vai ser muito bacana Para a tua vida E você vai conseguir Ficar de bem com a vida Mas nem sempre Eu estou de bem com a vida Não é sempre Que eu estou ótima Estou bem Eu não gosto de compartilhar Quando eu estou mal Porque eu acho que isso Transmite para as pessoas Então eu gosto de compartilhar Sempre quando eu estou feliz Animada Porque eu acho que Isso Transmite Sabe Isso transfere Para outra pessoa Mesmo estando distante E é isso que eu quero fazer Aqui com vocês Transmitir felicidade E alegria E não tristeza Tristeza A gente já tem muita coisa Acontecendo Para a gente ficar triste Então eu creio que Quanto mais você distribuir A alegria Você vai ter alegria também A última pergunta Gente Que é muito interessante Bom dia minha flor Como faz para ficar Muito tempo sem sexo? Diana Sou safada Então gente Eu acho que é uma coisa Que assim Para mim Não é uma coisa Que eu sinto vontade Que eu morro de saudade Que eu necessito fazer Não Sinceramente Não Sabe Então é algo Que eu vivo sem Que eu estou bem no momento E que eu já congelei A minha chama Lá no congelador Para o meu casamento Entendeu Eu não penso muito assim Não penso muito nisso Não tenho assim Esse fogo Essa sede De querer fazer essas coisas Sabe Eu acho que Quando você gosta de alguém Sim Você tem vontade Mas quando você não gosta de ninguém Minha filha Você quer É mais fazer o seu cabelo Ficar linda e maravilhosa Para você mesmo Entendeu? É isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Vocês viram que tiveram Muitas perguntas bacanas Vocês foram muito criativas agora Gente Eu amei demais Então se você ainda não me segue Me segue lá no Instagram Arroba Alicinima09 Lá eu compartilho tudo Em tempo real Respondo também Algumas perguntinhas Exclusivamente lá Então já vai logo me seguindo E também se inscreve aqui no canal Para a nossa família Crescer ainda mais Não se esqueça também De deixar o seu like E é isso Um enorme beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau